Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda que palavras por palavras Seis aqui uma pessoa se entregando Coração na boca, corpo aberto, vou sangrando São as lutas dessa nossa vida, eu vou cantando Quando eu ouvir a minha garganta, com essa força tanta Tudo que você ouvir, seja certa, eu estarei vendo Vejo o brilho dos meus olhos e o tremor das minhas mãos E o meu corpo tão suado, transportando toda raça e emoção E se eu chorar e usar o olhar, o meu sorriso Não se espante e cante, que o teu canto é minha força pra cantar E quando eu soltar a minha voz, por favor entenda Que é apenas o meu jeito de viver, o que é amar Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda E palavras por palavras, seis aqui uma pessoa se entregando Coração na boca, corpo aberto, vou sangrando São as lutas dessa nossa vida, eu vou cantando Quando eu abrir a minha garganta, com essa força tanta Tudo que você ouvir, seja certa, eu estarei vendo Vejo o brilho dos meus olhos e o tremor das minhas mãos E o meu corpo tão suado, transportando toda raça e emoção E se eu chorar e o sol molhar, o meu sorriso Não se espante e cante, que o teu canto é minha força pra cantar E quando eu soltar a minha voz, por favor entenda É apenas o meu jeito de viver, o que é amar O que é amar?